Bom, eu já falei aqui algumas vezes que a minha história com a marcenaria, minha história com ferramentas, ela começou com um serrote. É isso mesmo, eu era criança, ainda tinha uns 3, 4 anos, quando a minha história começou com um serrote. Sempre trabalhei com serrotes ocidentais, até o ano passado, quando eu resolvi usar num serrote japonês. Gostei muito, só que uma coisa que eu não sabia na ocasião, é que serrote japonês, você tem uma variedade enorme de modelos e de funções. Então hoje eu quero apresentar para vocês, acabei comprando mais alguns, a gente meio que se apaixona por esse negócio. E eu acabei comprando mais alguns modelos com funções específicas e que hoje eu quero mostrar para vocês. E agora a Tools BR está vendendo praticamente os melhores serrotes japoneses que existem, é uma das melhores marcas que existem, estão com exclusividade no Brasil. E eu aproveitei que eles estão com uma promoção ao longo desse mês de agosto. Então, se você curtiu a história do serrote japonês, está afim de conhecer, está afim de entrar no assunto, bom, assiste o vídeo, depois pegue o link aqui embaixo e confere lá tudo sobre o serrote japonês. Se você curtiu a história do serrote japonês, quer começar a trabalhar com a marcenaria mais fina, quer trabalhar ferramentas manuais, mas serrote japonês é uma grande opção e é claro, a Tools BR tem ferramentas de excelente qualidade. Então, confere aqui o link e agora vamos para os nossos análises e testes, é claro, do serrote japonês. Estou aqui com serrotes da Luiz Orsal e da Geocuxo, que são duas marcas realmente muito famosas ao longo do mundo, pertencem ao mesmo grupo, que no Brasil elas estão com exclusividade via Tools BR. Então, vamos lá e vamos começar a detalhar cada um desses serrotes para vocês conhecerem um pouco sobre esse universo. Bom, aqui nós temos 3 da linha Geocuxo Super Hard, ele vem gravado aqui um resorsal ou Geocuxo na lâmina, até porque, como eu disse, pertencem ao mesmo grupo, inclusive na lâmina vem as duas gravações. Bom, o que importa aqui, na verdade, é a gente entender que cada lâmina vem com uma numeração, tá bom? Então, é pela numeração que é a forma mais fácil que existe, no caso dessa marca em especial, para a gente poder identificar cada um deles, tá certo? Então, nós temos aqui, ó, esses são da linha Super Hard e eles são o quê? São para marcenaria e carpintaria mais leve. São dois, são serrotes que você pode usar para cortar madeira maciça, MDF, compensado, e que eles vão bem até em dois sentidos, nos dois sentidos de corte. Então, ainda que para cortes transversais, né, para cortes cross, eles são um pouco melhores, mas fazem os dois tipos de corte. Mas, como eu disse, são serrotes para marcenaria e carpintaria. E eles vêm com dois tipos de cabo, pode ser um cabo assim, ou pode ser um cabo de EVA, esse cabo preto que eu até gosto mais, eu acho até mais bonito e até mais confortável. E para montar, ó, basta você encaixar aqui e travar a lâmina. O que que é o legal? É que é fácil de transportar e quando você precisa, você só repõe a lâmina. Então, você não precisa comprar outro cabo, você troca a lâmina. Essa que é a grande sacada que eu acho do serrote japonês. Eles não são reafiáveis, mas você compra só a lâmina quando você precisa. E aí sai bem mais em conta. Bom, então esse aqui, ó, é o Hyoba. Que é o contrário que talvez a gente pense, né, que a gente está entrando aí no universo do serrote japonês. Hyoba, na verdade, não é marca. Hyoba é modelo. Cada modelo tem um nome. Então, além do número do que o fabricante determina como um código, nós temos o modelo. E Hyoba é essa característica de que nós temos um serrote com duas lâminas, ou com corte dos dois lados, né, serrote com fio dos dois lados, com dentição dos dois lados. E nós temos um lado que nós temos um dente um pouco maior e o outro dente um pouco menor. E por que isso? Porque nós temos aqui uma lâmina que seria para cross, cross cut, que seria uma lâmina com dentição, com padrões de dente muito finos, menores. E aqui nós temos para o sentido hip, ou seja, aqui é para você cortar no sentido longitudinal da madeira, enquanto aqui transversal a madeira. O Hyoba ainda tem dois tipos de versão. Essa é uma versão mais marcenaria e nós temos a versão carpintaria, ou seja, para cortar madeiras mais parrudas. Esse Hyoba aqui, por exemplo, tem 0,45 de espessura de lâmina. Olha que serrote flexível, tá vendo? Olha que legal, ó, ó. Super flexível, mas não entorta quando você está cortando justamente porque você corta puxando. Então, ó, ele, desse lado de cá, o passe do dente dele é de 1,3 milímetros e aqui nós temos um passe de 2,4 milímetros. Então, aqui nós temos 10 dentes por polegada apenas, enquanto aqui nós temos quase 20 dentes por polegada. Então, esse é o Hyoba. Bom, esse aqui talvez seja um dos poucos que a gente não troque a lâmina, não tire só o cabo. E esse aqui é um flush. É um, é um, bem que é bem famosinho também, que é aquele flexível que é usado para cortar cavilhas. Olha só, ó, pode ter flexível. Tem impressionantes 0,3 milímetros de espessura de lâmina. É impressionante, para você cortar cavilha, ponta de encaixe, sobras. É bem interessante. É uma serra para cortes nivelados, que você encosta ele aqui na madeira e corta com ele, com uma posição mais confortável. Esse aqui tem 125 milímetros de comprimento, lâmina dos dois lados. Um lado com um passe de 1 milímetro e o outro com um passe de 1.3 milímetros. É uma delícia esse serrotinho aqui, para você cortar pontinhas e excessos aí, numa montagem de um modo geral na marcenaria. Aquelas sobrinhas que a gente costuma ter. Isso aqui resolve bem. Bom, esse aqui, ó, é uma da terceira marca do grupo. É um fugaco. E eu vou até pedir desculpas, porque eu não sei se a pronúncia está correta em nenhum deles, tá bom? Bom, esse já é um serrote bem diferente. Esse aqui, na verdade, é um docuse, é um modelo docuse da marca Fugaco. E esse é um serrote, nesse caso aqui é um serrote de costas, mas é um serrote que também você pode trocar só a lâmina dele. Tá ok? Então é possível trocar só a lâmina. E o que ele tem de legal? Primeiro, olha, tem um cabo aqui, ó, em faia. Essa linha toda que eu vou mostrar agora para vocês, os três próximos, tem uma linha em faia. E tem isso aqui que é bem legal. Olha só que bacana. Olha só, ele fecha como se fosse um canivete. Então, ó, abriu, travou. Então isso aqui é excelente para levar em viagens. Como eu tenho dado alguns workshops, esse aqui realmente vão ser os meus serrotes de viagem. Ó, lâmina com impressionantes 0,3 milímetros de espessura. É a mesma espessura do Flush, só que como é um serrote de costas, ele é um serrote que se torna rígido. Então é um serrote mais indicado, inclusive, para encaixes. Corta bem. Compensados, madeira, USB, alguns plásticos, algum tipo de plástico, como PVC, acrílico, entre outros. Tá bom? E é um serrote que tem um desempenho, esse modelo aqui, tem um desempenho até aceitável nos dois sentidos. Ele é muito mais para cross, mas ele tem um desempenho também no hip, tem um bom desempenho no hip. Esse é um serrote da linha Universal. Ele é um tido como serrote Universal. Bom, já esse aqui, ó, é um Docuse Super Hard. Ele tem algumas diferenças. Uma delas, que eu acho que é a que chama mais atenção em termos de características gerais, ele é idêntico ao anterior. Só que ele tem essa ponta arredondada, essa ponta aqui arredondada, enquanto o Docuse Universal, ó, não tem corte aqui na ponta, já o Super Hard, ele tem, ó, lâmina aqui na ponta. E para que serve isso? Isso aqui é para você fazer uma janela no meio da peça, para você começar a cortar no meio da peça. Então você consegue fazer um corte desde o meio, que é uma coisa que a gente costuma, às vezes, fazer com uma serra. A gente baixa a serra circular lá no meio. Mas aqui a gente consegue fazer com o serrote. Isso aqui, para mim, é legal. Eu nunca tinha visto isso em outro serrote, nem em um serrote ocidental. Eu tinha visto que fizesse exatamente isso aqui. Às vezes a gente até improvisa com alguma coisa, mas eu nunca tinha visto. Só que o serrote de costas, de um modo geral, você tem muito mais precisão, porque olha o quanto é um serrote rígido. Por mais que você tenha uma lâmina super fina, você tenha um serrote muito rígido. Isso é característica de qualquer serrote de costas. Então esse é o Docuse Super Hard. Bom, a gente, esse aqui também é um Fugaku Kataba, ou Katabá. Bom, a diferença dele, ele é muito parecido com os outros, também fecha, né? Como um canivete. Só que esse tem a diferença aqui. Não é um serrote de costas. Então ele tem uma lâmina um pouco mais grossa, uma lâmina de 0,6. É o dobro de espessura do outro. Tem um padrão de dente, com dentes um pouquinho maiores. Dentes são de 1,9. Então é um dente um pouco mais agressivo do que o outro. Também corta madeira, USB. Também corta bambu. Eu esqueci de mencionar, mas os outros também são ideais para bambu. Então é um serrote muito versátil. Também alguns tipos de plástico. E é um serrote para cortes que seriam de peças um pouco mais largas, já que ele não é um serrote de costas. Então é mais uma opção aí para quem quiser fechar uma coleção de serrotes que dobram. Nós temos aí três modelos bem legais. São serrotes bem diferentes mesmo. E também você pode comprar depois sua lâmina de reposição dele. A Tools BR tem essas lâminas de reposição. E aí sai muito mais em conta, para falar a verdade, do que comprar um serrote totalmente novo. Vamos para o último modelo de serrote que eu tenho aqui para mostrar para vocês. Bom, esse aqui é um serrote dos mais diferentões de todos. Ele vem inclusive nessa bainha aqui de madeira. E se a gente olhar, é um serrote com um dentão. Esse é um coelho. Esse aqui é um serrote para poda. É um serrote não só para poda, como também para trabalhar com madeira verde, para trabalhar com tronco, para quem faz artesanato, para quem gosta de aventurar a fazer umas peças com madeira bruta, madeira resinosa, até um taipá, uma madeira de pinos mais resinosa, uma outra madeira mais resinosa. Seria também interessante. Ele tem um padrão de dente avantajado aqui, um passe de 3.5 milímetros. Seria o mais agressivo de todos. Lembra? Até uma serra ocidental. A diferença é realmente que ele corta, assim como todos, ele corta puxando e não empurrando. Então, é um serrote realmente muito legal. É uma serra de quase 1 milímetro de espessura, 0,9 de espessura. Então, é um serrote um pouco mais rígido, um pouco mais estreito, para você diminuir o atrito com a resina. Então, isso é uma coisa... Serrote muito largo. Às vezes, você vai cortar madeira resinosa. É ruim porque você tem muito atrito. Por isso, você vai cortar troncos. Você tem muito atrito. Então, aqui não. Você reduz o atrito lateral. É um serrote realmente bem legal. É um serrote com 300 milímetros de lâmina, 30 centímetros de lâmina. Então, é uma boa puxada. É um tamanho legal para ser super leve. Isso aqui, você pode subir em uma árvore, por exemplo, fazer poda. Pode subir na árvore tranquilamente com ele, que você vai ter aí tranquilidade para trabalhar. Tá bom? Então, bom. Nós fechamos aqui o nosso leque de serrote japoneses. O leque é muito maior. Eu realmente recomendo que vocês dêem uma passeada lá pela loja Tools BR. O link está aqui embaixo na descrição. Vale muito a pena. Tá bom? Dá uma conferida lá. Beleza, gente? É isso. Espero que vocês tenham gostado dessa rápida passada pelo mundo dos serrotes japoneses. E nós voltamos em breve com mais vídeos. E lembrando que aqui você encontra bastante informação sobre o mundo da marcenaria. Não só com ferramentas elétricas, mas também com ferramentas manuais. Beleza, gente? É isso. A todos vocês um forte abraço. E até a próxima. Valeu! E aí E aí E aí